Quem não conhece, já ouviu falar É o sem altura, caralho É o jefe da putaria, o predileto dela Mas esse é o DJ feito em sucesso com a mulherada Hoje é dia de maldade e elas querem me testar Tô com tesão do caralho, ponto pra te ver gritar Com essa cara de bandida eu não posso recusar Gata seca e tá zoando, cala a boca e vem mamar Piranha filhada, piranha filhada, piranha filhada Cala e me chupa, cala e me chupa, cala a boca e me chupa, vai, vai Cala a boca e me chupa, vai, vai Mas esse é o DJ feito em sucesso com a mulherada Hoje é dia de maldade e elas querem me testar Tô com tesão do caralho, ponto pra te ver gritar Com essa cara de bandida eu não posso recusar Gata seca e tá zoando, cala a boca e vem mamar Piranha filhada, piranha filhada, piranha filhada Cala e me chupa, cala e me chupa, cala a boca e me chupa, vai, vai Cala a boca e me chupa, vai, vai Cala a boca e me chupa, vai Cala a boca e me chupa, vai E te aludir, te mexe, porque eu tô com a bolerada E te aludir, porque eu tô com a bolerada